Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebo abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Hoje é Natal, não é? Hoje é aniversário de Jesus. E Ele quer que você dê um presente para Ele. Jesus quer que você dê a sua vida a Ele. Jesus, nesta noite, pagou um encontro com você. Ele está dizendo, entrega o teu caminho a Ele. Porque com Ele, esse caminho será mais fácil. Com Jesus, esse caminho você vai conseguir trilhar. Entregue as suas pernas para Jesus. Entregue as suas emoções. Entregue as suas frustrações. Entregue os seus anseios, dificuldades, seus pensamentos. Entregue o seu passado a Jesus. Entregue os seus sonhos a Jesus. Entregue a sua enfermidade para Jesus. Entregue a sua dor a Jesus. Entregue aquilo que você mais imagina. Aquilo que está mais profundo no seu íntimo. Entregue essa pedra para Jesus. E você verá que quando você entregar tudo a Jesus, tudo vai ficar mais fácil. Porque com Ele tudo é possível. E você vai descansar. E vai adorar. Dizendo, Aleluia! Aleluia!